Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Nisse do canal Nisse Plantas e Flores, sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero começar o vídeo mostrando essa linda violeta, ó. Que por indicação de uma amiga minha, eu tirei o miolo, porque ela estava muito folhuda. Ó, as três estão. E ela disse, Nisse, tira o miolo, porque o miolo não deixa florescer. E eu fiz um teste, olha só, esta aqui já floresceu. Deu três flores lindas e tem mais uma cachopinha ali, ó. Olha só que coisa linda, tomara que as outras floresçam também, né? Muito linda. Mas hoje eu estou aqui ao convite da minha amiga Lady Sagaz, do canal Lady Sagaz, para mostrar algum arranjinho, alguma planta feita nas mini pet, as garrafinhas pet, aquelas bem pequenininhas. E eu confesso que eu não tenho muitas não, porque eu prefiro as garrafas maiores, né? Mas eu vou ali mostrar para vocês o que eu tenho. Muito obrigada, Lady, pelo carinho e pelo convite. Eu vou deixar esse desafio daí em aberto, para quem quiser fazer, porque a gente não lembra o nome de todos os canais, não lembra quem já fez, né? Mas é um convite bem bacana, para a gente aproveitar, né? Que a natureza agradece. Vamos aqui, então. Essa minha garrafinha de 11 horas, vocês já conhecem, né? Agora que ela vai ficando bonitinha, até está abrindo ali, ó. Uma 11 horas amarela. Aqui eu quero mostrar para vocês que eu tirei a haste floral, ó, da orelha de elefante. E está vindo mais florzinhas aqui, ó. Nunca tinha visto isso. E aqui está cheio de midinha, olha só. Que amor, as maiores eu já estou plantando. Os vasinhos individuais. Então, vou começar aqui por esse cantinho. Que aqui eu tenho essa aqui, ó. Que é tipo uma xicrinha, né? Olha que amor. Aquelas garrafinhas pequenininhas, pintaram, fizeram alcinha. E eu aproveito, né? Plantei uma calanchói. E aqui nesse cantinho tem de tudo um pouquinho, ó. Vidro, jarras, tudo reaproveitado. A Leide diz que eu ia gostar desse desafio, né? Porque eu gosto bastante de reciclar, e é verdade. Xicrinhas rachadas. Ó, copos quebrados, tudo eu aproveito. E na verdade, o que a gente tem que refletir é o consumismo, né? A gente consome demais, compra demais, sem refletir o que vai fazer com aquela embalagem, o que vai fazer com aquela lata, o que vai fazer com aquele plástico. Então, o mais importante é refletir e consumir menos. O nosso planeta agradece. Vamos ali do outro lado, se eu tenho mais alguma coisa. Aqui desse lado também eu aproveito, ó, essa garrafa maior. Daí eu acho que tem mais espaço, né? Pra terra e pra raíces desenvolver. Então, eu não uso muito aquelas pequenininhas, nem tenho quase. Que eu reaproveito pouco, ó, ali outra embalagem de almejante. Aqui, ó, meu cacto, esse aqui tá dando botõezinhos, ó, cheio de flor. E ali do outro lado, depois eu vou mostrar uma muda pequena que eu coloquei no vaso. Mas agora com a chuva ele tá meio fechadinho. Ó, lata. Tudo eu reaproveito. Pote de sorvete. Aqui tem uma novidade, ó. Uma mini petônia, olha que amor. Pink. Eu coloquei dentro de uma baciazinha com água, porque às vezes eu esqueço de molhar e ela adora água. Daí agora não tem mais problema, né? Toma o tantinho de água que ela quer. Aqui também, ó, as bombonas grandes de garrafa. Que eu acho que a gente reaproveita muito melhor, né? Olha só esse dedinho aqui. Cedo morganiano, ó. Tamanho daquelas bombonas de 20 litros. Aqui também. Paraguense. Aqui também aquela tandrescântia. Tricolor. Olha que linda toda florida. Aqui é minha outra petúnia, que todo mundo já conhece. Tá linda ainda. Aí já dá dois vasos, né? A parte de cima. Eu penduro e a parte de baixo eu coloco outras plantas. E aqui nessa mesinha eu separei, ó. Todas que eu tenho com garrafa pet. Essa aqui é aquela de 3 litros. Olha só, dá um vaso bem bom. Aqui tem outra mini, ó. Que é tipo uma... Uma açucareira, né? Não sei se vai dar pra focar bem pra vocês verem. Essa é com duas alcinhas, não. É tipo xícara, né? E aqui eu achei essa pequenininha também ali perdida. É que como eu tenho muito, muito vasinho pequeno. Aqueles potes seis. Daí eu nem faço nada nesses aqui. Ó, esse aqui eu fiz um palhacinho. Na garrafa de 3 litros também. Aqui na garrafa de 2 litros, ó. Esse lírio do vento. Tô louca pra ver a florzinha dele. É branca, coisa mais linda. Aí eu faço um recortezinho aqui, ó. Pra dar um detalhe. E fica um ótimo vaso, né? As cápitas aqui também. Essa mãe de mil aqui. Olha que linda. Olha as folhas. Que coisa mais linda. As mudinhas, gente. É apaixonante, né? Ó, também naqueles 3 litros. Bem grande. As lanças de São Jorge. Espada de São Jorge. A levante. Olha esse verde aqui, ó. Um vaso bem grande. Maior do que o 11, né? Que a gente costuma comprar. Dá uma passadinha aqui pra vocês verem como é que estão as... Essa aqui saiu da dormência também. Olha que linda. Ai, cheinho. Aquela gatinha deu cria, ó. Que eu não consegui castrar, lembra? Deu 4 filhotinhos. Agora aquela ali já é bisavó. Protege, cuida, tem que ver. Ensina a neta a cuidar dos filhotos. Essa aqui eu ganhei de uma amiga também, que é uma soculentinha, ó. Mas eu não sei o nome, esqueci. E dá esse galinho de florzinho. Olha que amor. Aqui também eu aproveito, ó. As garrafas pet de 2 litros. O Rafael fez pra mim esses vasinhos suspensos. Aí eu coloco um vaso ali que fica melhor pra manutenção. Ou às vezes eu planto direto aqui também, ó. Fiz um trio. Com três bombonas de água, né? Essa grandona aqui também, que tá o gerame. Tudo reaproveitado. Aqui minha carranquinha, ó. Agora tá brotando. Gosto de umidade, né? Às vezes eu esqueço. Aqui tem outra daquela. Olha que lindo. Muito delicado também na garrafa pet, ó. Eu faço bastante na garrafa pet pra não tá gastando, né? E às vezes eu dou de presente pra um amigo, um colega. Essa aqui também, ó. Tá voltando as rendinhas. Que coisa linda. Tá linda a dormência. Essa é begônia e ainda tá um show, ó. Tá um trascante. Aqui. Essa sila violace. Olha só. Aqueles potes de sorvete. Não sabia cuidar. Sempre quase morrendo, quase morrendo. Aí um dia eu larguei no tempo. Ah, deixei ela. Não botei água. Agora tá muito lindo. Olha só. Quantas flores. Tem planta que é assim. Não dá pra ter muito mimimi. A gente não tem nem tempo, né? Tá babando muito em cima. Aqui a muda nova que eu fiz. Aqui eu comprei dois coleus, ó. Diferentes as cores. Nunca pra ver. Acho linda essa planta. Meu clorofito com os gatos quebraram todinho. Eu simplesmente pudei, passei a tesoura. E agora tá lindo desse jeito. Aqui é o cantinho das folhagens. Olha que linda essa aqui. Begônia florindo também. Essa aqui no final do ano eu vou mostrar a flor dela pra vocês. Já tem vídeo no canal. Linda, linda, linda. Aqui tá aquele cantinho mais simples. Os gatinhos tão ali no canto. Eu nem quero enxergar muito ali. Ela trocou eles de lugar. Olha essa floreira como tá linda. Olha. Oi, tropecei. Meu rabinho de macaco tá crescendo. É bem demorado, né? E aqui é aquele gerânico que eu falei pra você que tem uma cor linda, né? Só a folha dele já é um espetáculo. Aí misturou aqui, ó. Com a portula caráfrica, que é bonita. E aqui o meu cedo morganiano, que tá florindo nas pontinhas. Olha que linda. Um show, né? Olha a delicadeza. Uma estrela também parecida com a paraguaense e com a francesco balde. Só que é bem vermelhinha, assim. Bem rosinha. Ai, é muito lindo, né? Criação de Deus maravilhosa. Quase todas as pontinhas. Muito lindo mesmo. Então tá. Por hoje era isso, gente. Se gostou, deixa um joinha, deixa um comentário. E quem sentir vontade de fazer, então, esse desafio, né? De plantar nas mini pets. O convite fica em aberto. Um abraço pra Leite Sagaz. Quem não conhece o canal dela também, dá uma olhadinha lá. Vocês vão gostar. Ela tem um jardim maravilhoso. E me visitem também no Instagram. Tem foto nova todos os dias. E obrigado a todos vocês que estão acompanhando o canal. Os novos que estão chegando. Um abraço. Tchau, tchau.